Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP. Meu nome é Flávio, sou especialista WordPress e hoje eu venho falar aqui com vocês sobre hack de palavras japonesas. É isso mesmo, é um tipo de hacking muito comum no WordPress que os hackers injetam palavras-chave japonesas no seu site e eu venho aqui falar com vocês sobre isso, tá? E os impactos que isso gera no seu site, os malefícios que isso tem na sua reputação e também vou te dar algumas sugestões para você remover isso definitivamente, tá bom? Para você saber mais sobre tudo a respeito disso, de como é que remove, entre outras coisas, eu vou falar com você o seguinte, aqui abaixo tem um link para você se inscrever na nossa segunda turma do Mestre em Vendas, para você que trabalha com WordPress é a maior formação em vendas de projetos WordPress, nós já estamos na segunda turma, tá? A primeira turma vai ser super épico, então para você que quer aprender de verdade, sem mimimi, na prática, como vender projetos WordPress, cara, se inscreve aqui para a segunda turma, tá bom? Então vamos lá, o que é o hack de palavras japonesas? Eu quero mostrar aqui para vocês, tá bom? Basicamente, eu vou fazer uma pesquisa aqui no Google, tá? Só para você ver que interessante, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, Viagra, tá? Na verdade eu não quero Viagra, eu quero Translator, né? Quero aqui, ó, Viagra, ok? E vou pedir para traduzir aqui, ó, para japonês, ok? Para você ver a quantidade de sites que tem a palavra Viagra, tá? Olha para você ver a quantidade de sites infectados com caracteres japoneses. Isso aqui é tudo site infectado, viu gente? Isso aqui é tudo site infectado. Isso aqui a gente ensina a remover lá na Escola Ninja WP no curso Mestre em Vendas, mas aí você tem que se inscrever na segunda turma, tá? Então, legal. Mas eu vou te falar tudo que você precisa saber nesse vídeo aqui, não se preocupa não, tá bom? Então, isso aqui é um tipo de hack muito comum no Wordpress, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que é esse tipo de hack, né? Esse tipo de hack, basicamente, é quando uma pessoa mal intencionada, ela injeta letras em japonês no seu site. Ela manipula o seu site completamente, tá? Ela ataca o seu site através de uma vulnerabilidade, tá? E aí, isso acontece, beleza? Por que que os hackers fazem isso? Eles fazem isso, basicamente, para vender links de afiliados, para poder divulgar links de afiliados que levam para outros sites, e aí, se a pessoa comprar algum produto que ela achar interessante naquele site que foi redirecionado, eles ganham dinheiro, tá? E como isso é feito em massa, eles pegam ali centenas de sites, né, que são impactados com isso, beleza? E como que eles fazem isso? Eles fazem isso, basicamente, de várias formas diferentes. Primeira forma é tendo acesso ali ao seu servidor de hospedagem, eles injetam arquivos ali dentro, tá? E começam a manipular o seu site, né, de forma dinâmica. A segundo fato é que eles adicionam, eles se auto-adicionam na sua conta do Google Search Console, tá? invadindo o seu WordPress, ok? E se auto-adicionando na sua conta do Google Search Console. Ou Webmaster Tools, ou qualquer coisa do tipo que você quiser falar, tá bom? Então, beleza. E eles fazem isso para ganhar dinheiro, tá? Beleza. Qual que é o impacto que isso tem no SEO do seu site? Primeira coisa, você vai ter uma queda nas visitas. Por que você vai ter uma queda nas visitas? Porque o Google não vai deixar você crescer nas visitas tendo um site hackeado, beleza? Perda de clientes, tá? Perda de clientes. Então, automaticamente, você, se o seu site está ali recebendo 5, 10 mil visitas, se você tiver um problema como esse, ou tiver algum cliente que tem problema como esse, você vai ver, né, as visitas do seu cliente caindo drasticamente, tá bom? O impacto na reputação da empresa, tá? As pessoas não consideram impacto na reputação da empresa, porque eu acho que elas nem pensam nisso, tá? Mas, mas os seus clientes podem estar vendo isso. Você já parou pra pensar que os seus clientes podem estar vendo isso? É isso mesmo. Os seus clientes podem estar lá no Google nesse exato momento pesquisando e, bum, aparecem aquele monte de caracteres japoneses e ele não vai clicar, beleza? Então, agora nós vamos à parte que você deve aí estar querendo saber, né? Porque as pessoas só querem saber resolver um negócio, tá? Não querem saber por que que acontece, não. Mas vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer uma análise da sua conta do Google Search Console e vai verificar se não há nenhum outro usuário adicionado em sua conta do Google Search Console. Beleza? Vou colocar isso. Você vai entrar lá em configurações da sua conta do Google Search Console, vai na parte de usuários e vai verificar isso lá, tá bom? Então, segundo ponto, se você estiver infectado, você vai contratar a versão PRO do VírusDye, ok? Eu vou deixar nosso link de indicação do VírusDye aqui abaixo desse vídeo, caso você queira contratar aí para resolver o problema, tá? O VírusDye é a melhor e mais barata solução para remoção de vírus do WordPress, ok? Feito isso, o VírusDye, tem vídeos aqui no canal no YouTube mostrando como é que remove malware no WordPress, tá bom? Dá uma olhadinha aqui no canal no YouTube, já tem um vídeo onde que eu explico como é que instala e por aí vai o VírusDye. E por fim, você vai solicitar o Google para remover as URLs. Você vai solicitar o Google uma nova indexação do seu site inteiro. Esse processo não está no seu controle, ele pode demorar alguns dias, ok? Ele pode sim demorar alguns dias, tá bom? Pode sim demorar alguns dias, não está no seu controle, tá? Tudo vai depender da quantidade de URLs, de como que você está fazendo e por aí vai, tá bom? Flávio, esse vírus é tranquilo de tirar? Sim, é um vírus muito tranquilo de tirar, tá? De fato, ele é um vírus mais assustador do que perigoso, podemos dizer assim. Tem outros vírus dentro do WordPress que são bem mais severos, bem mais pesados do que esse, tá bom? Mas o que eu posso te dizer é que, de fato, você tem que se preocupar sim com esse tipo de malware, tá? Porque ele vai impactar suas vendas, vai impactar seu negócio e por aí vai, tá bom? Então, Flávio, como que eu descubro que o meu site, se ele tem ou não esse problema, tá bom? É complicado dizer isso porque, pelo seguinte, você pode perceber, né? Você pode perceber, digitando no Google aqui, por exemplo, site, dois pontos, por exemplo, EscolaninjaWP.com.br, ok? Você pode vir aqui e verificar isso, tá bom? Então, você pode olhar isso aqui. Se começar a aparecer caracteres em japonês, você toma cuidado, beleza? Se não, ok. Então, você dá uma navegada aqui e começa a entrar nas páginas. É o caminho mais fácil que você pode usar isso aqui, beleza? Então, você digita site dois pontos e verifica se seu site tem algum caractere japonês. E outra técnica é você colocar alguma palavra japonês para ver se o Google encontrou alguma daquelas palavras no seu site. Infelizmente, são infinitas as possibilidades, tá bom? São infinitas as possibilidades, tá? De caractere japonês. E aí, é isso, tá? É um tipo de hack muito comum, ele atrapalha você, ele não tem como remover ele da noite para o dia, beleza? Então, é isso aí. E aí, se você trabalha com WordPress, você vende projetos WordPress, se você estuda, se você tem uma agência, quero te convidar para o nosso treinamento em vendas. A gente já está na segunda turma, tá? Eu tenho certeza que nós podemos ajudar a sua agência a crescer vendendo serviços WordPress de maneira rápida, precisa e organizada. Tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. Se você achar que é interessante para a sua agência, para o seu negócio crescer, né? Você crescer dez vezes em menos de um ano, tá? Entra em contato e já deixa e já se inscreve. Beleza? E aproveita e já deixa o seu like se você curtiu esse vídeo aqui. Um forte abraço. E aí, vamos lá. E aí, vamos ver.